Amigos do Portal JC 24 Horas, bom dia. Manhã do dia, 29 de dezembro, na terça-feira, estamos nos despedindo praticamente de 2020, um ano de muito aprendizado, muita dificuldade, muitos problemas, mas, acima de tudo, de muita superação. E a palavra-chave nesse ano foi a união, a união, a persistência, a fé em Deus. E é essa fé que está unindo um grande número de pessoas em torno da Bianca. A Bianca, ela está com um problema de saúde, a gente está recebendo informação diária a respeito dela, né? Foi formada uma verdadeira família de pessoas pedindo por ela, né? Deixa eu ver o que é. Ah, está aqui. Pronto, está bem. O que é, menina? É uma verdadeira família de pessoas pedindo por ela e, diariamente, o Flávio, que é o esposo da Evanda, né? Que são os pais da Bianca, nos manter informados do que está acontecendo. E a gente quer pedir a vocês que reforcem nas orações, tá bom? Reforcem nas orações. A gente não poderia ter um tema mais pertinente do que esse, porque nós estamos acompanhando de perto e à distância, né? Porque eles estão em Teresina, mas graças à tecnologia a gente tem informações constantes a respeito do quadro e, graças a Deus, graças às orações, a cada dia as informações são as melhores. Inclusive, hoje está prevista a retirada da sedação, né? Aos poucos, né? A cirurgia que ela fez no início ficou um inchaço, porque fica realmente, mas já está desinchando. E palavras do médico para a Evanda e da Evanda para a gente é que os médicos estão muito otimistas e felizes com a reação dela. Então, só nos resta pedir que vocês reforcem as suas orações, tá bom? Inclua o nome da Bianca nas orações de vocês. Peça a Deus por ela. É uma criança de 11 anos de idade, filha de um casal de pessoas maravilhosas. Não é porque sejam meus amigos, não. E olha que são pessoas que a gente nem se frequenta. Eu estou com o tempo que tive prazer de ver minha amiga Evanda e também meu amigo Flávio, mas são pessoas que, na hora que a gente se encontra, é uma festa no coração, porque realmente são criaturas abençoadas. Então, a gente reforça esse pedido de vocês, porque é um momento onde a família está unida e está cada vez mais aumentando o número de pessoas. Então, gente, hoje o dia está só começando. Se você costuma orar às 18 horas, rezar, seja qual for a sua religião, inclua o nome. Vamos ajudar nossa amiga Evanda, nossa amiga Evanda e nosso amigo Flávio a passar por essa situação e que em breve a gente possa juntos, juntos, estar agradecendo junto com a Bianca. O Marcos está dizendo aqui, Marcos Samuel Brasiliano, bom dia, que Deus restitua a saúde dela. É isso aí, meu amigo Marcos. Ana Cristina Alves, Amorim, está dizendo aqui, todo dia eu rezo por ela. Opa, menina, muito obrigado. Pai, você é uma criatura abençoada. Muito obrigado. Débora Vira está dizendo, Deus está agindo e Bianca será curada. Em nome de Jesus, Débora. Em nome de Jesus. Com certeza isso vai acontecer, tá bom? Agora, gente, nós não vamos nos alongar, está feito o pedido, as respostas estão vindo e para vocês terem a certeza de que realmente a coisa está andando bem, ela está reagindo bem, porque é uma criança jovem, forte e abençoada e vocês estão reforçando esse pedido de bênçãos. Nós vamos encerrar essa participação aqui de hoje com a mensagem, porque é o seguinte, a Evanda ou o Flávio, todo dia eles mantêm a gente informado. Eles dizem para a gente o que está acontecendo. E se a gente está pedindo a vocês orações, nada mais justo que a gente compartilhe com vocês também as informações que a gente recebe, tá bom? E eu quero, com a permissão de Deus, a primeira oportunidade que a gente faça uma live, como vocês chamam, né? Nós juntos, eu, Evanda, Flávio, Bianca, dirigindo a vocês nossas palavras de gratidão, tá bom? Vamos só ouvir aqui o que a nossa amiga Evanda mandou para a gente ontem de informação, né? Para a gente encerrar essa nossa participação aqui de hoje, tá bom, pessoal? Hoje, a palavra de encerramento aqui do nosso trabalho vai ser da nossa amiga Evanda, falando sobre o quadro da nossa Bianca. Oi, pessoal, boa tarde. O médico acabou de descansar o bonitinho, então vamos lá, relato para o médico. Ontem foi feita a biografia, ontem eles não souberam dizer como está o cérebro, porque o médico, acho que o médico não tem acesso a palavra, ele não soube dizer. Mas o doutor Marcos hoje falou que já está desinchado, já está desinchando o cérebro da Bianca, que ela já está melhorando, a palavra dele, ela está reagindo. Ele disse que em questão, em questão de parímetros, estão todos bons, que o médico, o neurologista que fez a cirurgia, fez a desidrola de uma grana, porque hoje seria feita uma biografia, mas o neurologista que operou, achou que o bem, como o cérebro deve estar reagindo, está desinchando, ele achou que o bem deixar só para a quarta-feira, essa nova tomografia, porque aí dá para ver melhor todo o espaço que foi feita a cirurgia, porque já está desinchando. Depois desse resultado da tomografia, ele vai começar a fazer o deslame da sedação, porque ela está sedada profundamente para que o cérebro fique bem quietinho, sem problemas. Então, assim, ele falou que vai tirar a sedação, que amanhã ele vai começar a fazer a retirada da sedação profunda, vai fazendo devagar a retirada da sedação, e esperar que ela acorde, ela tem que acordar naturalmente. Ele disse, ela pode acordar duas horas depois? Pode, mas também pode acordar só três dias depois. Isso é normal, depende de cada organismo. Outro detalhe, ele disse que observou as pupilas, e pelas pupilas, a questão da neurológica está ok, e que ela está melhorando, que nós continuemos as orações, que está funcionando, está dando certo, palavras do médico, está dando certo, então, eu nem tenho palavras para agradecer a todos vocês, que estão orando, que estão fazendo corrente de orações pela minha filha. Deus está ouvindo, Deus está agindo, ela está ficando boa. Ontem eu disse assim, eu acho, mas hoje eu digo para vocês, eu não acho, eu tenho certeza que Deus está agindo. Ela está ficando boa, e eu só tenho a agradecer a todos vocês, por essa corrente de oração que estão fazendo, em torno da saúde da minha filha. Muito obrigada a todo mundo, está dando certo, vamos continuar, vamos agregar mais pessoas, porque quanto mais pessoas estiverem reunidas, Deus estará mais presente. Obrigada por tudo, minha gente, eu não tenho como agradecer, porque a vida da minha filha está sendo restaurada por um milagre, e esse milagre devemos muito a cada um de vocês que estão lá por ela. Boa noite, muito obrigada, e até o próximo boletim, que com certeza será melhor, o que eu tenho de hoje, eu creio, eu acredito. Será assim, viu? Fai em Deus. Vou encerrar por aqui, muito obrigado a cada um de vocês, pelas orações, e que Deus abençoe a todos nós, Luísa Oliveira Caetano, está dizendo, Deus tem um grande projeto na vida dela, amém. Isso é verdade, Deus tem um grande projeto, viu? Essa família é abençoada. Vocês vão conhecer essa família em breve, viu? Vocês que ainda não conhecem, vão conhecer. Família maravilhosa, sou apaixonado por esse povo. Flávia é uma criatura maravilhosa, a Evanda é um anjo de candura, né? Ju Castro está dizendo, que Deus continue abençoando a vida dela. Chiquinha Barbosa está dizendo, amém, Deus proverá. Gente, muitas mensagens aqui. Vamos dar uma compartilhada para esse vídeo ir mais além, para que a gente possa fazer uma corrente cada vez mais forte, e ela fique cada dia melhor e em breve a gente possa estar juntos agradecendo, tá bom? Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós e um abenço especial para a nossa querida Bianca. Portal JC, 24 horas, com você.